Oi gente, meu nome é Brenda, tenho 18 anos, sou estudante da Asaio aqui de Caxias, faz um ano e quatro meses. Meu nome é Vinícius, Vinícius Guedes, eu sou aluno aqui da Asaio, de Caxias. Eu sou o Vitor, aluno da Asaio, eu estudo na Asaio de Caxias, não faz nem um ano. A partir do momento que eu entrei na Asaio, eu descobri o que eu realmente queria, o que eu tinha dúvidas, já não tinha mais, agora se tornou certeza. Antes de conhecer a Asaio, eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida, eu fazia faculdade federal, um curso bem difícil, faltava pouco para me formar. Eu entrei na Asaio, eu fazia comunicação visual, só que meu curso não me oferecia aquilo que eu queria, eu queria aprender, eu queria evoluir, e meu curso não me oferecia isso. Eu entrei na Asaio e eu evoluí de uma forma absurda. Nesse um ano e quatro meses, a Asaio me proporcionou experiências incríveis, uma delas foi a monitoria, que eu consegui passar duas vezes com muito esforço. Eu não me via daquela forma mais, eu não me via fazendo o curso que eu estava fazendo, eu não me via trabalhando em laboratório para o resto da minha vida. Minha família sempre me apoiou muito em relação à faculdade, e quando eu decidi sair, foi muito complicado, porque eu não sabia o que fazer, eu não tinha uma direção. Eu simplesmente sabia que eu não queria fazer mais aquilo. Tendo um networking de pessoas que almejavam o mesmo que eu, eu acabei tendo uma evolução que fora da Asaio eu não conseguiria ter. De cara, assim que eu entrei na Asaio, eu fiquei encantado, e foi muito surpreendente. E quando eu fui ver a lista de cursos, eu não fazia a menor ideia do que era design. Eu nunca tinha aberto o Photoshop na minha vida, eu não fazia a menor ideia do que era Illustrator, muito menos Outsoft, é verdadeiro. Agora eu sou produtor de conteúdo na Force, sempre dou o meu melhor para poder evoluir sempre, porque esse é o meu objetivo, ter evolução constante. E agora eu consegui passar na entrevista para a Force, e eu estou muito feliz, minha expectativa é muito grande, e é isso. Eu fui contratado pela Force, e foi até engraçado, porque cheguei lá e tinha muita coisa, muita pressão, e ele falou praticamente sem se vira, e eu me virei, me virei muito bem. Em uma semana eu consegui desenvolver bastante coisa, fui promovido a coordenador de mídia da Force. Então, tudo isso foi devido ao meu crescimento aqui na Zyme, o preparo que a gente tem, a gente tem o preparo de liderança aqui dentro. E não foi diferente, cara, eu me esforcei, me dediquei, alcancei tudo o que eu tinha para alcançar aqui dentro, e fui contratado. Agora eu estou desenvolvendo muito mais ainda, o que eu aprendi aqui dentro, o que eu estou levando para a vida, e com certeza eu sei que eu vou fazer a diferença muito mais do que eu já fiz até agora. Eu sou o Júnior, essa é a Shirley, minha esposa, nós estamos aqui hoje para fazer, na verdade, muito mais do que um depoimento. A gente vem aqui para agradecer a estrutura, o apoio que a Zion tem dado para a Force Mídia. A Force Mídia, ela é uma startup pequenininha, o nosso salto, ele foi muito grande na medida que a Zion entrou na nossa vida. Tivemos a oportunidade de comparecer aqui, na Zion, na unidade aqui de Duque de Caxias, para aumentar a nossa família e fazendo com que a gente conseguisse ter um salto muito maior na qualidade do nosso trabalho. Essa galera que sai daqui, já preparada para o mercado de trabalho, com um vasto conhecimento, não só nessa parte técnica, na parte disso que vocês ensinam aqui, mas também na estrutura que vocês dão para eles. A gente escuta casos lá até de conselhos, e isso é muito grande, porque na verdade a Force, ela é uma família. É uma empresa que presta o serviço, mas antes de tudo nós somos uma família. Hoje nós estamos levando aqui a Brenda para fazer parte dessa família e para agregar muito mais para a Force Mídia. É isso pessoal, muito obrigado.